Vai na tentativa de levar o Grêmio ao gol, Souza, bonito lance individual, daí faltou pernas a seguir no lance 47, mais um minuto, estará encerrado o jogo em Salvador Apodi Leandro Domingues, pode ser a última tentativa do Vitória, Leandro bateu de longe Gol! Tá na rede, e é um golaço do Vitória, um golaço do Leandro Domingues Lá na Forquilha, lá onde a Coruja dorme, ninguém no Grêmio esperava O Leandro acertou um tirambaço do meio da rua Impressionante Que felicidade do Leandro Domingues Nessa bola Abre o placar o Vitória no último minuto de jogo aqui no Barradão Leandro Domingues, número 10 Faz o segundo dele no campeonato 1 para o Vitória, 0 para o Grêmio O Tardelli encerra o jogo O Vitória vence com um gol Nos últimos segundos do Leandro Domingues É verdade, foi uma ação do time, jogadores aí, puxaram a camisa, mas vale a pena Até porque conseguiu uma grande vitória aqui em cima do Grêmio Quando você chutou ali, você imaginou o que ia acontecer? Já saiu com a certeza do gol? Na verdade, no treinamento eu vim chutando bastante Eu chutei pouco Para cada vez away que eu chutei Eu fiz... Eu catedro Eu fiz...